Música 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 Olha, nós estamos aqui na Avenida Perimental Leste, Setor 9, aqui onde aconteceu um acidente, nossa equipe está registrando um acidente e um atendimento também da equipe do Corpo de Bombeiro. São duas vítimas, possivelmente nessa motocicleta, que deve ter colidido com esse automóvel ao lado. Uma possível colisão traseira, uma vítima já se encontra dentro da ambulância, a outra você vai acompanhando, possível fratura na perna, vai ser agora colocada na prancha. E ser colocada dentro da ambulância, para então ser encaminhada ao pronto atendimento do Hospital Regional de Ariquemes. A gente vai acompanhando o resgate, o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiro, o pessoal que está prestando os primeiros atendimentos. Depois a gente vai conversar com eles, quando eles levarem a vítima até o pronto atendimento do Hospital Regional, eles vão estar falando para a gente a situação, se houve fratura, as luxações, qual o tipo de avaliação que eles podem fazer dessa vítima. São duas vítimas, a outra a gente vai ter informações já se encontra dentro da ambulância e essa vai ser colocada agora. Você vai acompanhando aí a nossa equipe registrando mais um acidente de trânsito, Avenida Perimental Neste, Setor 9. Olha, nesse momento você já vai vendo mais uma vítima sendo colocada, é mãe e filha, tá? A primeira vítima que está ali é mãe, a segunda que entrou agora é filha. Eu conversei em off com a condutora do veículo, a condutora do veículo me informou que estava seguindo em direção ali à Avenida Capitão Silva e a motocicleta veio por trás e bateu na traseira, tá? Então a colisão traseira, o veículo estava seguindo direção à Avenida Capitão Silva aqui, indo para frente e a moto veio por trás, as informações que é mãe e filha, tá? A condutora seria filha e a outra seria mãe. Nós vamos nos deslocar juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiro e lá a gente vai ter informações das avaliações que eles fizeram das duas vítimas. Vamos para o Hospital Regional para acompanhar esse momento. Olha, nós já nos encontramos aqui no Hospital Regional de Ariquemes, onde a ambulância do Corpo de Bombeiro, que resgatou as duas vítimas do acidente que aconteceu no Aperimental Leste, Setor 9 de Baixo, vai chegar agora para entregar as vítimas aos médicos de plantão aqui no pronto-atendimento do Hospital Regional. Depois que eles fizerem todo esse serviço de retirar as duas vítimas da ambulância, colocar lá no pronto-atendimento, a nossa equipe irá conversar com os mesmos que atenderam essa ocorrência para saber a avaliação que eles têm para fazer das vítimas. Se há possível suspeito de fratura, a gente vai ter confirmação com eles a avaliação do estado das duas vítimas. Lembrando que as informações é que o carro estava indo a Perimental Leste, sentido Capitão Silvio, e a moto veio por trás e colidiu. Não temos a confirmação certa se era mãe que estava pilotando ou era filha, mas as informações que são mãe e filha que estavam na condução da motocicleta. Agora não se sabe o certo se é a mãe ou a filha que estava pilotando, a gente vai tentar saber, ver se as vítimas relatou o que aconteceu também. Eu conversei em off com a condutora do veículo que falou que a moto chocou na traseira do automóvel. Música Música Olha, nesse momento a segunda vítima vai ser entregue ao pronto-socorro. Você viu que a suspeita é de uma fratura ali na perna. A gente vai saber se é na perna ou no pé. A equipe vai estar passando para a gente as primeiras avaliações que eles fizeram e o estado que eles encontraram as duas vítimas no local. Encontramos duas vítimas caídas ao solo ali conscientes, sendo que uma delas relatava fortes dores no pé. Foi feita uma mobilização aí para se posteriormente confirmar aí não ter gravado o quadro clínico dela. Foi possível levantar alguma informação do que teria acontecido no local? Não, porque a senhora ali só consegue falar para a gente que ela estava em deslocamento com a filha e colidiram com o carro. Não sabe dar maiores detalhes ali em relação ao acidente em si. Algum mais agravante a situação dessas duas vítimas? Para resguardar a vítima, nós quisemos imobilizar as duas, tendo em vista que uma relata que não lembra do ocorrido em si. Então teve uma perda temporária ali de memória e também relataram para a gente que o capacete dela saiu no momento. Então foi feito todos os procedimentos aí, colar cervical, pranchamento e deslocamento do hospital regional. Cabo, o procedimento padrão vai tomar no local? Quem trabalha com a distribuição da sua corrente? Cabo Cleodomir.